Olá amigos, meu nome é Ricardo Arroyo, eu sou um dos professores de eletrônica do Instituto Universal Brasileiro. Esta série de aulas, utilizando o recurso de audiovisual, visa melhorar e reforçar o aprendizado de cada lição. Vamos iniciar, pessoal, abordando um dos ramos principais da física, que é a eletricidade. A eletricidade, ela estuda a matéria de cada elemento e as características principais. Nós temos uma divisão básica da eletricidade, que é a eletrodinâmica e a eletrostática. A eletrostática nada mais é do que cargas elétricas paradas, de maneira estática. E a eletrodinâmica vem a ser as cargas elétricas em constante dinamismo, em constante movimento. Basicamente, está relacionado com essas duas grandezas a eletrônica, que estuda nada mais do que o movimento dos elétrons livres em cada elemento. Agora vamos abordar o átomo de um elemento químico. Sabemos que, na natureza, os átomos existem aos milhares, de maneira que eles podem ser combinados para formar substâncias ou moléculas. O átomo é constituído de núcleo e eletrosfera. No centro, nós temos um núcleo, constituído de carga elétrica positiva, os prótons e carga elétrica neutra, que são os neutros, representados pela bolinha preta. Externamente, nós temos, de forma circular, os elétrons. É onde eles se situam em constante movimento circular, formando o conjunto inteiro do átomo. A carga elétrica do elétron é exatamente igual à carga elétrica do próton, só de sinais contrários. Em termos de massa, nós temos que toda a massa do átomo é concentrada no núcleo de massas iguais, tanto do neutro como do próton. E o elétron, ele possui massa praticamente desprezível. Vejamos este exemplo. Aqui temos um elemento químico chamado cobre, cuja abreviação é Cu. Número atômico do Cu, 29. O que significa número atômico 29? 29 prótons e 29 nêutrons internamente ao núcleo. Externamente, nós temos também 29 elétrons, divididos em vários níveis de energia. Por exemplo, na camada K, nós temos 2 elétrons livres. Na camada L, 8 elétrons livres. Veja bem, a distância entre o átomo cobre com o maior nível de energia, que seria a camada N, é exatamente longa. Por isso, esses 2 elétrons livres, eles têm uma pequena força de atração. Com isso, eles ficam fáceis de ser liberados para a natureza. A força de atração entre isso é menor em comparação com as outras camadas de energia. Neste quadro, mostraremos o deslocamento de elétrons livres, formando um conceito importantíssimo que é o da corrente elétrica. Temos 3 átomos de cobre. Vejamos. Introduzindo por algum processo, energia no sistema, através de uma faísca elétrica. O que acontece? Nesse primeiro átomo de cobre, nós temos 2 elétrons livres. A hora que eu introduzo energia, eu provoco o deslocamento desses 2 elétrons livres, introduzindo mais 2. Esses 2 elétrons livres que saem, eles vão para o segundo átomo. E assim, sucessivamente, até chegar no terceiro átomo, que nós vamos ter esses 2 elétrons livres que estavam inicialmente com a introdução desse segundo, eles se deslocam para o primeiro, formando um circuito fechado. Esse movimento de elétrons deslocando o primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, é o princípio da corrente elétrica em um certo elemento aqui. Vimos no quadro anterior como que surge a corrente elétrica. Veja bem, tomando dois pontos, A e B, em um certo condutor de cobre, nós temos o seguinte, a corrente elétrica é definida como sendo a quantidade de carga elétrica que eu represento por Q, que passa em uma certa secção S durante um certo intervalo de tempo T. O Q nós vamos chamar de Coulomb, e abreviar por C. Sabemos que a carga elétrica do elétron é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 do Coulomb. Se nós invertermos essa igualdade, nós temos que 1 Coulomb é igual a 6,2 vezes 10 a 18 elétrons. O que significa isso? Que durante um certo intervalo de tempo, a quantidade de carga que passa nessa seção S é exatamente este número aqui. Definição de corrente elétrica é exatamente a quantidade de carga elétrica que, durante um certo intervalo de tempo T, que nós chamamos de segundo, temos então Coulomb por segundo, definido como sendo A. O que vem a ser esse A? Num sistema internacional é a unidade ampere. Neste momento podemos definir três grandezas elétricas a saber. Primeira grandeza elétrica básica nós temos corrente elétrica. representação simbólica I, maiúsculo, unidade de medida Uampere, representada pela letra A. Outra grandeza é a tensão elétrica, representação V, maiúsculo, unidade padrão Volt, abreviação V, maiúsculo. E finalmente a potência elétrica, que é exatamente representada pela letra P, unidade de medida Uwatt, símbolo W. Definida as três grandezas básicas, vamos ver como elas podem ser interrelacionadas. A relação elétrica fundamental que relaciona a potência com tensão e corrente é a seguinte. Potência, que é a capacidade de realizar trabalho, é igual ao produto da tensão elétrica pela corrente elétrica. fórmula geral, P igual a V vezes I. De posse das três grandezas elétricas que vimos anteriormente, onde P igual a V vezes I, vamos exemplificar através de um circuito elétrico que alimenta um radinho. Supondo-se que a tensão de alimentação da rede, V igual a 110 volts, a corrente que vai entrar no sistema, I igual a 2 amperes. Então, qual vai ser a potência que o rádio vai receber? É a seguinte, usando a relação fundamental, temos P igual a V vezes I, 110 volts vezes 2 amperes, 220 watts. O que vem a ser esse aparelho inserido no sistema? Ah, ele mede exatamente a corrente elétrica, no caso, os 2 amperes. Então, aqui nós vamos ter os 2 amperes. O aparelho voltímetro, ele vai medir a tensão elétrica aplicada ao rádio, no nosso caso, 110 volts. Portanto, o rádio vai consumir exatamente 220 watts. Mas veja bem, pessoal, esse valor nada mais é do que hipotético, porque possui muita potência. Vamos tornar aquele diagrama elétrico visto há pouco, de uma maneira mais prática. Aplicando uma tensão da rede, medimos o seguinte, 123,8 volts. Esta é a tensão que irá alimentar o receptor de rádio. Vejamos agora o valor da corrente elétrica. Medida a tensão elétrica de alimentação da rede, esta tensão é convertida através de um transformador e alimenta a placa do rádio com uma tensão aproximadamente de 6 volts. A corrente que o rádio irá absorver é da hora de alguns miliamperes. Como componentes passivos, temos resistores, capacitores, bobinas ou indutores. Com ativos, temos os diodos e os transistores. Este quadro mostra o diagrama esquemático de um pré-amplificador, amplificador, e nele podemos verificar como é representado um resistor, um capacitor, um transistor e uma ponte de tensão. Este quadro mostra o esquema elétrico de um amplificador de tensão, que servirá para ilustrar como se desenha cada componente no circuito. O resistor é representado desta forma. Aqui nós temos o capacitor, um transistor, um outro tipo de capacitor, e finalmente uma ponte de tensão ou uma bateria. Agora nós vamos mostrar uma placa de circuito impresso, representada por um elemento que é o capacitor. Temos um capacitor eletrolítico, que nós fixaremos na placa que representa os componentes. Exemplo, C34. Então, colocamos o capacitor, e atrás temos as trilhas que serão feitas a soldagem, para ligar com diversos componentes da placa. Aqui temos um circuito montado em uma placa de circuito impresso, de forma a podermos visualizar os componentes já fixados. Uma outra placa mostrando capacitores, resistores, bobinas, etc. A corrente elétrica é dividida em contínua e alternada. Para compreendermos a corrente contínua, faremos uma analogia com um reservatório de água. Dois recipientes, superior e inferior. Através de uma válvula, a tendência da física é equilibrar os conteúdos de água. Então, nós temos água do superior para o inferior, num fluxo contínuo. Se eu quiser inverter a quantidade de água do inferior para o superior, é só acionar um dispositivo de bomba, que elevará a água do reservatório de baixo para o reservatório de cima. Isso facilita a compreensão das pilhas de rádio, das baterias de automóvel, que todas trabalham com corrente contínua. Feita a analogia com o reservatório de água, vejamos o circuito real e o esquema. O circuito real, a chave faz o papel da válvula no reservatório, e a pilha é exatamente o reservatório inferior. Portanto, quando fechamos a chave, faz com que passe corrente elétrica alimentando a pilha. Simbolicamente, através de diagrama elétrica, nós representamos esta pilha por este símbolo, onde o polo maior é representado positivamente. E o polo menor, negativamente. A chave a gente representa com dois terminais, e uma seta abre e fecha. Os condutores fazem o papel da tubulação de água, e aqui nós temos a circulação de corrente elétrica. Para explicar a corrente alternada, faremos novamente uma analogia com o reservatório de água. Temos um pistão no recipiente A. Sentido de movimento do pistão de cima para baixo. Se nós impulsionarmos de cima para baixo, o movimento da água será crescente, superior. Se invertermos agora o sentido de movimento do pistão de baixo para cima, eu faço com que a água venha do reservatório da parte posterior para o interior. Mostrando o que? Movimento alternado de cima para baixo, de baixo para cima. Vejamos a representação da corrente contínua através de um aparelho eletrônico chamado osciloscópio. Esse traço horizontal representa a corrente contínua, podendo ser variável em diversas amplitudes de tensão. A corrente alternada pode ser representada através de várias formas de onda. Formas de onda do tipo quadrada, triangular ou senoidal. Estamos vendo no aparelho a corrente alternada. Pontos de máximo e pontos de mínimo. Notem bem, essa forma de onde ela tem valores positivos e aqui alterna em valores negativos. Negativo, positivo. Tendo a ideia de alternando.